Eu tenho que ir embora. Tenho agora um jogo, às 15 horas. Tenho um jogo às 15 horas, sub-19. Tenho que ir embora. Lamento imenso não poder continuar aqui. Muito obrigado a todos, a todos estes bocadinhos. Eu acho que é isso o jogo. Opa, eu tenho que participar, não é fácil. Então, quero lembrar que aquilo que está ali escrito é do nosso amigo, como é que ele chama? Reis Pereira. É uma linda homenagem ali ao Zé Maria e ao Brandão. É uma linda homenagem ali ao Zé Maria e 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 ao Zé Maria. É uma linda homenagem ali ao Zé Maria e ao Zé Maria. É uma linda homenagem ali ao Zé Maria e ao Zé Maria. É uma linda homenagem ali ao Zé Maria e ao Zé Maria. O Zé Maria e ao Zé Maria e ao Zé Maria, o Zé Maria. É uma linda homenagem ali ao Zé Maria e ao Zé Maria. Eu vou embora, eu vou embora, que Deus é o nosso. Sempre eu disse o que eu vi, Senhor, a glória do Senhor. O Senhor, mas agora é dançar a glória do Senhor. Eu vou embora, 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 eu vou embora A CIDADE NO BRASIL 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 O meu pai é o mais lindo 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 O meu pai é o mais lindo